Nossa gente, vamos subir isso aqui. É muito alto. Nós, Ferroviário Sociedade Anônima, arrasando como sempre, estamos aqui, no Boomerang. Um dos principais brinquedos do Play Center. Um dos melhores brinquedos do Play Center, né, Moni? Isso! O Vinicius! Vinicius, fala alguma coisa. Dois! Está chegando, hein? Daniel! Que delícia! Eric! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Nós vamos descer! É, excelente! Então vamos filmar a descida? Porque já já vai descer. Agora! Então nós vamos descer. e não pode descer! Que delícia! Uma pausa para relaxar! Que delícia! O coração tá na garganta! Não tem como! Azul, vermelho! Azul! Aaaaaah! 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 Aaaaaah!